Alexi, turn the lights on. Ok. E hoje vai ser um dia legal que eu vou fazer algumas coisas, vou ter que passar em alguns lugares, então vai dar pra mostrar bastante coisa pra vocês. Então o que eu posso dizer desde já pra vocês é que vale a pena assistir o vídeo até o final, porque tem muita coisa legal vindo por aí, tá? E antes de mais nada, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilha com os amigos, assim você me deixa sabendo que vocês gostam desse tipo de conteúdo e eu faço mais pra vocês, tá bom? Bora lá? Pra mim o maior problema daqui, igual por exemplo, esses dias pra trás tava a temperatura negativa. Ontem a gente bateu tipo 23 graus e agora já tá 10 graus de novo, então assim, nosso corpo meio que ele não acostuma. Ele perde muita energia tentando acompanhar essas temperaturas loucas, sabe? E por causa disso, a gente fica muito cansado, a gente não tem muita energia, não é fácil não. Hoje tá um dia até bonito, assim. Ontem mesmo tava bem, bem nublado. Só que é engraçado porque ontem tava nublado, mas não tava frio. Enquanto hoje... Nossa Deus, que sol. Enquanto hoje tá esse solão aí e tá gelado. Hoje, graças a Deus, eu não tenho muito trabalho. Na verdade, essa semana tá sendo bem tranquila, assim. Tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom é que a gente consegue descansar, né? O lado ruim, você já sabe. Mas tá bom, eu vim de uma semana terrível, onde eu tava chegando tarde todos os dias e eu tava exausta. Então é bom ter um descansozinho, não vou reclamar não. Coloquei um óculos aqui porque esse sol tava bem na minha cara, tá me atrapalhando. Mas então, sobre o dia de hoje, eu tô muito animada. Porque eu e a André, a gente tem muito costume de ver documentários sobre coisas diversas, assim. Sobre animais, sobre comida, a gente gosta muito de ver. E aí, um dia, a gente viu o seriado Netflix, Chef's Table. Em um dos episódios, a gente viu que tinha um restaurante em Charleston. Ficamos super interessados em ir lá conhecer o restaurante. Isso já tem uns meses, já. Mas acaba que a gente fica naquela, tipo, Ai, tá, vamos no outro final de semana. Nesse final de semana tem muita coisa pra fazer. Ah, vamos descansar, vamos ficar aqui e tal. E ainda mais que chegou o frio, então a gente fica ainda mais desanimado de fazer as coisas. Só que eu achei uma boa oportunidade pra poder a gente conhecer, né? E levar ele num lugar legal. Porque é aniversário dele, então a gente tem que comemorar, né? Mais um ano de vida aí. E ano passado, eu não consegui fazer o que eu queria. Eu acho muito importante, assim, fazer com que ele se sinta especial e tudo mais. E ano passado, eu não consegui, porque o aniversário dele é janeiro, né? Final de janeiro. Na virada do ano, ele teve a van dele de trabalho roubada. Além disso, eu fiquei doente por duas semanas. Então eu fiquei duas semanas sem poder trabalhar, com convite. E eu fiquei muito, muito, muito mal. Então, assim, foi um rombo financeiro e emocional muito grande. Eu fiz um jantar e tudo mais. E era pra ser surpresa. Ele acabou estragando a surpresa porque ele chegou cedo. Era pra ele ter chegado tarde. E ele acabou chegando cedo. Então, ele meio que me viu preparando as coisas. Foi simples, mas foi de coração e é o que importa. Mas esse ano, eu queria fazer alguma coisa melhor, assim. Então, eu já reservei uma mesa pra nós dois. E eu reservei, tipo, há três semanas atrás. E eu não consegui, eu queria pra sábado. Eu não queria pra sexta, né? Eu não consegui. Os horários que tinham eram, tipo assim, depois das oito. E eu acho que fica muito tarde pra jantar depois das oito. Mas eu tô muito animada. Parece que lá é muito legal. É um restaurante que serve comidas típicas do sul dos Estados Unidos, né? A comida sulista que eles falam. A gente vai conhecer mais da cultura americana raiz mesmo, sabe? Tipo, o cara tem várias inspirações da comida da avó dele. E eu acho que ela até ajudou também a criar alguns dos pratos que ele tem. Então, eu acho que vai ser uma experiência bem legal. Acabei de chegar aqui. Já tô atrasada porque eu peguei mais trânsito do que eu imaginava. Então, bora lá correr. Uma eternidade depois. Agora sim. Cestou. Quando eu falo de variação de clima, de temperatura, é isso aqui que eu tô querendo dizer. Hoje amanheceu 10 graus. E agora eu tô fazendo 20 com um sol muito, muito quente. Não tem corpo que aguenta não, gente. É difícil, não é fácil não. Agora eu vou passar lá no shopping porque eu queria comprar uma blusa pra montar um look tipo esse daqui, sabe? E eu tenho a calça, mas agora eu precisaria de uma blusa mais ou menos assim. Que eu achei bem bonito, bem chique. E eu quero usar hoje à noite, né? Sabe aquele dia que eu postei um Heels? Na verdade, eu acho que foi um Stories. Indo lá na Best Buy, no Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, vai lá rapidinho. Me segue lá que eu mostro em tempo real as coisas que acontecem no meu dia a dia. Ou pelo menos tento, né? Porque tem dia que é só Jesus. Mas enfim. Aquele dia lá, eu na verdade não fui só passear na Best Buy. Eu fui comprar também o presente do André. Mas eu queria mostrar mesmo aquele óculos pra vocês. Já tinha um tempo porque eu acho ele super tecnológico, super legal. Eu tive que parar aqui no posto pra abastecer porque o meu carro tava quase na reserva. E eu sei que pra muita gente é muito engraçado o fato de que aqui nos Estados Unidos a gente abastece sozinho, né? Então eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. Chegando no shopping, o vento tava terrível. Então eu não consegui filmar falando pra vocês. Mas eu não vejo muita diferença entre shoppings dos Estados Unidos e shoppings do Brasil, não. Fui na A&M, mas andando mais um pouquinho pelo shopping, achei a Windsor. Essa loja com várias e várias peças maravilhosas. Eu queria levar todas, mas eu acabei levando só duas peças. Junto com uma peça que eu comprei na A&M. Eu confesso que eu acabei exagerando um pouquinho. Eu só precisava de uma blusa. Mas assim, eu não tenho costume de ficar comprando muita coisa sempre. Pra mim, assim, sabe? A vida aqui é pra juntar dinheiro. Então a gente não fica gastando muito. Então assim, de vez em quando eu me permito fazer esses exageros. Nem são exageros, nem foi muita coisa também. Foram três peças. Precisava? Não precisava. Mas faz bem a gente se mimar um pouquinho de vez em quando, né? Agora bora pra casa comer alguma coisa. Ir pra academia. Me arrumar. E ir pro restaurante. Já fui na academia, já comi, já tomei banho. E agora eu vou me arrumar pra gente poder ir finalmente para o nosso destino mais aguardado do dia. E o resumo da ópera de hoje no shopping foi que eu não consegui achar a blusinha de um ombro só igual eu achei. Então eu comprei outra, que é tão bonita quanto, mas vai ficar exatamente igual o look que eu mostrei aqui. Mas eu gostei e é o que importa. Eu simplesmente adoro esses momentos em que a gente pode se arrumar, porque eu vou do lixo ao luxo. Tem dias que eu me arrumo e eu olho no espelho e eu penso assim, gente, quanto que as pessoas vão me reconhecer? Não é a mesma pessoa. Mas agora vamos lá. Pra parte mais esperada do dia. Tô empolgada. Chegamos no restaurante. E eu não vou deixar aqui o que a gente fez de filmagem lá no restaurante, não. Porque muito em breve eu vou começar uma série de reviews dos restaurantes que a gente visita. Chegamos em casa. Foi ótima a experiência no restaurante. Realmente muito legal, assim. Foram bem atenciosas. E a comida tava sensacional. Realmente uma experiência gastronômica. Eu vou ficando por aqui, mas antes de você ir, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, pra poder dar uma força. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!